E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me lembro que uma semana antes eu tive um sonho com Deus. O primeiro sonho que realmente foi com Deus. Eu sonhei que eu estava numa montanha, sabe aquelas pontes antigas lá daqueles filmes do Indiana Jones? Que você vai andando assim, vai quebrando aquelas pontas. Então, tinha duas montanhas. Aquela ponte estava apontando para mim, eu estava numa montanha, e aquela ponte me levava a outra. E eu sentia uma energia, algo me levando a andar naquela ponte. Eu tinha um pavor de altura, eu tinha um medo de altura. Eu começava a andar naquela ponte, à medida que eu andava, as tábuas, elas iam se quebrando. Tipo, eu não podia voltar para trás. E eu cheguei até a outra montanha. Quando eu cheguei na outra montanha, tinha um computador. Naquele tempo ainda, um computador de tubo ainda, se você tem uma ideia. E eu olhei para o computador assim, e estava aberto o MSN. Você vê como é coisa antiga. Hoje ninguém usa o MSN, né? O MSN. E no MSN, eu vi que tinha alguém teclando. Eu cheguei perto assim do MSN. Aí falou assim, falou o meu nome, né? Claude Ego. Digitou. Eu te conheço. Aí eu fiquei assustado no sonho. Falei assim, como assim? Você me conhece? Porque o MSN não tem como você me conhecer. Eu sou Deus. Na hora que ele digitou eu sou Deus, eu comecei a rir. Mas rir que nem um louco. Ele falou, por que você está rindo? Estou falando para você. Eu sou Deus. Eu te conheço. Ele começou a me contar desde quando eu nasci, até o momento que eu estava passando. Esse sonho foi quando você já estava, né? Eu estava... Voltando. Voltando. Acho que umas três semanas antes dele me batizar no Espírito Santo. E então, ele me deu esse sonho. E ele começou a falar comigo. E falou assim, eu sou seu pai. Eu te amo. E quando ele falou isso, no sonho, toda a atmosfera mudou. Eu senti dois braços fortes me abraçar. E quando ele me abraçava, eu ficava em posição fetal, como se eu fosse um bebê. Ele me embalou ali no sonho. E eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Toda aquela mágoa que ele arrancou. Todas aquelas frustrações que eu estava carregando dissipou 90%. Eu acordei. O sonho é profético. Profético, né? Profético. Porque ele estava me chamando para um caminho que eu não ia poder voltar mais. É. Ela estava caindo. Não tem volta. Não tem volta. E aí, eu acordei e falei assim, poxa, Deus é real. Deus quer alguma coisa comigo. Como é que eu vou atender esse chamado de Deus? Então, passou três semanas. Eu estava procurando emprego. Eu nunca tinha orado na minha vida. Nunca tinha. Nunca falar com Deus assim, oração, com fé. Não, só rezas religiosas. Mas orar, falar com Deus, crendo que Ele está ouvindo, não. Eu lembro que numa madrugada eu perdi o sono. Eu ainda fumava e tal, até na época. Eu perdi o sono na madrugada, pastor. E aí, eu coloquei o joelho no chão. Tudo nesse processo. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha alguém ouvindo a minha oração. Alguém do meu lado. Já estava, já, trabalhar de Deus, agindo. A graça, né? A graça. A graça é... Movendo, para se ela não tem... Não tem... Chamando, ele chamando. Aí, eu perguntei para ele. Eu falei assim, Deus, se eu quer que eu me batize, se o Senhor quer, me dá um sinal. Se o Senhor quer, eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou facinho, Deus me... E eu não consegui dormir à madrugada. Aí, eu acordei sem dormir, a minha irmã acordou, a minha irmã mais velha, ela acordou. E eu falei para ela, olha, eu não consegui dormir. E ela falou, estranho, eu tive um sonho. Olha só. Eu sonhei que a gente estava caminhando e tinha um ser verde, né? Que era uma espécie de um demônio e tinha um ser de branco. E esse ser verde pegava alguns pedidos. E ela revelou sete pedidos dos dez que eu fiz. Tinha feito dez pedidos para Deus. Sete? Ela revelou sete no sonho dela. Que estavam amarrados no que estava na mão do inimigo. Olha. Ela também é usada no profético. É, mas só que ela é uma outra... Outra de uma outra forma. Outra forma. E aí, eu falei assim, bom, é o sinal. Deus quer que eu me batize. Deus, se o Senhor quer que eu me batize, me dê um sinal. O sinal está aí. Deus deu o sonho. Aí, na noite, eu fui para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei assim, perto da igreja, assim, eu olhei distante. A igreja era numa subida. Eu vi uma nuvem. Eu vi como se fosse fumaça. Falei assim, uma igreja está pegando fogo? Hoje não vai ter culto. Uma igreja está pegando fogo. Quando eu entrei no culto, eu entrei na igreja, não. Estava na hora da fumaça dissipou. O pastor pregou uma palavra que eu não me lembro mais do que ele pregou. No final da palavra, ele falou assim, olha, você que sentiu no coração e quer ajoelhar, ajoelha e fala com Deus. Minha mãe estava do meu lado. Pastor, por Deus do céu, na hora que eu coloquei o joelho no chão, veio um fogo, mais um fogo, mais um fogo no meu coração, assim, que começou a quebrar as amarras. Eu queria pensar em pecado, eu queria pensar em bebedeira, eu queria pensar em coisas pornográficas, eu não consegui, tipo, sumir assim na mente. Pum! E eu fui falar para minha mãe, mãe, eu estou morrendo, porque meu coração está muito acelerado, está uma pressão aqui dentro, um fogo muito dentro, eu estou morrendo. Chama o médico. Na hora que eu fui falar isso para ela, não saiu. Saiu língua. Foi a primeira vez. Primeira vez, aí eu tentei falar, me ajuda, me socorre, não saía. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Você vai me matar desse jeito, estou aguentando, eu vou explodir aqui. E comecei, aí eu sentei, eu queria parar e não conseguia parar de falar em línguas. Eu queria falar português, não saía português. Aí o pastor lá no altar falou assim, olha, você que sentiu Deus no coração, vem aqui para frente para eu orar para você. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, eu falei assim, deve ser isso que ele deve estar falando, acho que ele vai tirar isso de mim, né? Isso não é comum, isso não é normal. Ele desceu do altar, na hora que ele colocou a mão em mim, a luz apagou. Ele também disparou falar em línguas. Aquilo que estava, tipo, 20% sobre mim, aumentou para 80, 90. Eu senti meu corpo todo endurecer. Eu senti uma leve brisa bater em mim assim, eu não consegui segurar, eu caí. Fiquei quase duas horas falando em línguas ali. E falei em línguas, falei em línguas, querendo falar português. Ali no chão, eu tive uma visão. Eu me vi no altar. Eu ouvi a voz do Senhor falar, para isso que eu te chamei. Você nasceu para isso. E eu, mas, Senhor, eu não sou pastor. Meu pai não é pastor, minha mãe não é pastor, não tenho ninguém que é pastor. Eu não conheço Bíblia. Eu não sei nada da Bíblia. E eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para estudar a Bíblia. E ele falou, você vai. Olha onde você está. Você é soberbo, você é arrogante. Você maltratou um servo meu. Ele falou do meu cunhado que eu tinha humilhado ele. Você é arrogante. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Se eu quiser parar teu coração aqui, agora eu paro. Eu não tenho para onde correr. Eu te chamei. E olha para o altar, porque é ali que eu te quero. Falei, meu Deus. Esse chamado forte. Não teve como voltar. Não tem como fugir disso. Não tem como. Se fugir disso... Aí o mais engraçado foi que eu levantei. Eu vi tudo rodando. Depois está lá em Atos, né? E eu comecei a andar alto. Eu falei, meu, eu estou bêbado. Eu estou embriagado. Atos 2. Então, para mim, é real. Para muitas pessoas acham que não. Porque eles olharam e viram aquele povo todo... Como é que um embriagado fica? Ele fica comum? Não fica comum. Não é algo comum. Olha para o seu embriagador da trança. Fala meio lento, meio arrastado. Fica meio aéreo. E eu fiquei tudo desse jeito. Olha que a gente tinha bebido muito no mundo. Mas ali, não. Eu lembro que eu fui pegar o ônibus. Eu quase errei o degrau do ônibus. Aí eu sentei assim. Parecia que eu estava naquela brisa. Falei, meu Deus. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria. Presas em maldições familiares. Presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos. Porque a Bíblia fala para isso. Se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos. E Deus quer levantar a sua vida. Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando. Estamos nas últimas horas. Nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora. Aproveita essa super promoção, super oferta. Dez e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.